Ele entrou no carro então, né? Aí vai outro gordo na frente, aqui é o país do gordo, os gordos, a reunião dos gordos, convenção dos gordos. Não fala assim, é? E tudo na frente do portão na hora da gravação. Claro, pra tampar mais rápido com menos pessoas. Um gordo já tampa a visão, agora todos... Agora mostravinho. Nossa! Nossa! Nossa!